Eu implorei pra vontade Ela me mandou na unha Diz que eu tava solteiro Chega o avião, chega o avião Eu implorei pra vontade Não me manda embora Estou preso na sua vida Enquanto em provisório Me implorei pra vontade Ela me mandou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Arrâneura Me implorei Eu me mando embora Estou preso na sua vida Enquanto em provisório Porque é isso aí, irmão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL